Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Um atropelamento e a revolta de um grupo de trabalhadores. Nossa equipe acompanhou a indignação de garis em Porto Alegre que tiveram colegas vitimados por um motorista na manhã desta quarta-feira. O grupo de garis trabalhava na avenida Ipiranga, uma das mais movimentadas da capital, quando dois foram atingidos por um carro desgovernado. As marcas do atropelamento ficaram no veículo. A gente estava trabalhando aqui, um senhor desgovernado, com aquele carro que está dentro do arroio ali, pegou um associado lá, pegou aqui, está aqui a placa, levantou a placa e tudo. Derrubou dois colegas? Derrubou, um está aí dentro da ambulância e o outro foi levado, não sei para onde. E ele foi linchado, esse condutor do carro? Não, não foi. Não foi porque a brigada não deixou. A brigada militar retirou o causador do acidente do local. Revoltados, os garis que presenciaram o atropelamento derrubaram o carro no arroio de Lúvio. Houve atrito entre policiais e os trabalhadores. Vamos isolar o local, fazer a perícia. O que eu quero é tranquilidade. É, menino, este lado pode puxar, meu irmão. Não, sem de fora, sem de fora, pode puxar. Pode puxar de fora. Tem que pegar o nome daquele vagabundo que eu pego o outro camarada aí, irmão. Tem que pegar o nome que sou trabalhador, irmão. Agora, bêbado, bêbado, dirigindo bêbado lá. Cadão teria sintomas de briaguez, e são colegas deles, né? Eles ficaram preocupados, revoltados. Nós prontamente atuamos aí de retirar o condutor do local. Foi encaminhado para a delegacia para ser apresentada a ocorrência. Já solicitamos a presença da perícia, para fazer a perícia no local. A gente está controlando a situação, a gente entende a situação deles, mas a gente tem que resguardar a integridade física de todos, né? E a ocorrência, por enquanto, está sob controle. Os garis foram levados pelo SAMU para o hospital de pronto-socorro. Tiago dos Santos está em estado regular, e Luiz Eduardo Munhoz em estado grave. Dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal. A rodoviária mostra a redução do número de acidentes, mortes e feridos nas estradas federais do Rio Grande do Sul. Os números chegam a 20% menos de vítimas de trânsito. De janeiro a junho deste ano, os policiais rodoviários multaram quase 105 mil motoristas por excesso de velocidade. Conforme a PRF, a tecnologia auxilia cada vez mais na fiscalização. Os sistemas, né, de registro, de acompanhamento, os sistemas fotográficos, né, cada vez mais servem à polícia, do ponto de vista de qualificar o trabalho, que ele seja feito com maior segurança e abrangendo o maior número de infratores e de criminosos. Os dados mostram também que nos primeiros seis meses deste ano, ocorreram 5.926 acidentes. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma redução de quase 22%. O número de mortos também caiu. 212 pessoas em 2015, uma diminuição de quase 20%. Em relação ao número de feridos, este ano foram 2.798, queda de 18,6%. Dos acidentes registrados, 560 ocorreram por excesso de velocidade, 470 por desobediência à sinalização, 299 por uso de álcool e 114 por ultrapassagens em locais proibidos. A Polícia Rodoviária Federal atribui os melhores resultados nos índices de acidentes, principalmente ao plano de ação e aos investimentos em recursos. Desrespeito a um planejamento estratégico que foi desenvolvido, trabalhado muito bem a questão de estatística, de tecnologia, sistemas, equipamentos novos que foram adquiridos, o rigor na fiscalização e a dedicação do policial, do colega que está na pista, ele sabe que ele pode fazer a diferença. A última pesquisa de saúde do IBGE revela que 6,2% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. São 12,5 milhões de pessoas, mais do que a população inteira do Rio Grande do Sul, que tem hoje 11,2 milhões de habitantes. As pessoas cegas ou com baixa visão representam a maior parte, 3,6% dos brasileiros. Na sequência, vem as deficiências físicas com 1,3%, as auditivas com 1,1% e as intelectuais com 0,8% da população. Richard tem limitações físicas e cognitivas e faz parte dos grupos mais representativos na pesquisa que frequentam serviços de reabilitação. 30% das pessoas com deficiência intelectual e 18% das com limitações físicas. Ele participa de um projeto no Centro de Reabilitação de Porto Alegre que usa o videogame como aliado para buscar os resultados das sessões. Essa é a grande chave, o que impulsiona a reabilitação. É buscar uma vida mais autônoma e mais independente para que eles possam ter uma vida mais próxima das atividades corriqueiras das pessoas no dia a dia. É que a reabilitação é um serviço temporário, segundo a Organização Mundial da Saúde. Rosane já tinha feito há 30 anos quando sofreu um acidente vascular cerebral. Agora voltou a precisar. Ela, como a maior parte das pessoas na pesquisa, adquiriu a deficiência por doença ou por acidente ao longo da vida. Tudo que para fazer fisicamente assim é limitado, né? Até o banho. Tomo banho sozinha, tudo, mas cansa muito. O questionário abrangente da pesquisa permitiu que novas características que levam à deficiência, como o envelhecimento da população e os altos índices de violência, aparecessem na amostra. Pessoas acabam tendo deficiência física em função de um acidente de carro, um acidente com arma de fogo, ou as pessoas com mais idade que vão acabar precisando de um auxílio, como uma amuleta, né? Ou a pessoa também que vai passando o tempo, a idade, vai tendo alguma dificuldade visual. Para o Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, dados são instrumentos de base para políticas públicas. É extremamente importante que se possa fazer pesquisas mais detalhadas que levantem desde o número de pessoas que tenham problemas de saúde com deficiência, né? e o número de pessoas e quais são as necessidades que essas pessoas têm para poderem fazer uma política que leve mais em conta realmente as necessidades e a quantidade de recursos que tem que ser colocado para atender a pessoa com deficiência. Taxa de desemprego da região metropolitana de Porto Alegre sobe pelo quinto mês consecutivo e registra índice de 9,4%. O dado médio é de julho até agora e foi divulgado esta manhã na pesquisa de emprego e desemprego feita pelo DIES. Nildo busca qualquer emprego e olha que tem curso técnico em química. Ele veio de São Paulo há cinco meses. Lá trabalhava em uma usina de beneficiamento de cana-de-açúcar e ficou desempregado. A firma onde eu estava lá faliu, né? Daí, como a minha mãe estava morando aqui, daí eu vim para cá, né? Arrumei de limpeza, mas daí dispensar também, agora estou atrás de outro. No Cine Municipal da capital, o número médio de vagas disponíveis continua o mesmo. Cerca de mil a cada mês. Mas a procura reflete tanto o aumento do desemprego quanto uma mudança do currículo dos profissionais que buscam as vagas. O mercado está exigente, inclusive por essa taxa de desemprego, os empresários estão buscando um pessoal mais qualificado para poder entender o público, né? E isso reflete mais no comércio. A taxa de desemprego fechou o mês de julho em 9,4%, contra 8,5% no mês anterior. São 16 mil desocupados a mais na região metropolitana de Porto Alegre. Dos quatro principais setores, três tiveram queda no número de empregados. A indústria de transformação, o comércio e a reparação de veículos. De outro lado, a pesquisa mostrou que o emprego doméstico e os negócios familiares, que são postos mais precários, têm sido alternativa no complexo cenário que se apresenta. Normalmente a gente tem taxas de desemprego para o primeiro semestre mais elevada e para o segundo semestre, então, taxas de desemprego mais em declínio. E não é o que está se configurando. Então, a gente acende o sinal alerta para o mês de agosto, para ver como vai se comportar. E também tem toda a questão das expectativas da economia. Como é que a economia vai continuar reagindo a todas essas incertezas que estão postas no mercado, para ter, então, no final do ano, um sinal mais positivo ou menos difícil para o mercado de trabalho. O IBGE divulgou nesta manhã o perfil dos municípios e dos estados brasileiros, considerando oito áreas básicas de informação, entre elas a segurança, a educação e os recursos humanos do setor público. Os dados são referentes ao ano de 2014. Foram fornecidos pelas administrações dos 27 estados da federação e dos 5.570 municípios brasileiros. O levantamento mostra que dobrou o número de municípios brasileiros em que a prefeitura oferece conexão sem fio para acessar a internet. Aqui no estado, 22% das cidades já disponibilizam o serviço. Veja outros dados gaúchos. A pesquisa mostra que 4,7% da população gaúcha está empregada nos setores públicos municipais, abaixo da média nacional de 5,1%. Em números absolutos, o Rio Grande do Sul é o quinto estado brasileiro, com quase 165 mil servidores estaduais, que representam 1,5% do total da população. Na gestão direta e na participação da sociedade na educação, a maior parte dos municípios gaúchos, 74%, tem somente indicação política para a escolha dos diretores das escolas. De outro lado, 98% tem formalizado um conselho municipal de educação. Dos existentes, 13,5% não são conselhos paritários, ou seja, não contemplam a participação da sociedade civil junto com o governo. Na segurança pública, a pesquisa destaca que o Rio Grande do Sul está abaixo da média brasileira na proporção policial-militar por habitante. Aqui existe um brigadiano para 547 gaúchos. No Brasil, para o grupo de 473 habitantes. As prefeituras também estão abaixo da média. Somente 6,4% dos municípios gaúchos tem guarda municipal, contra 14,1% da média nacional. Boa-feira, com a participação de mais de 5.500 empresas de todo o país, traz novidades para os supermercados brasileiros. A Expo Agas, que ocorre até amanhã na Fiergues, é uma vitrine para os lançamentos do setor. O público do evento é composto por empresários, mas o consumidor final é o principal alvo das novidades. 342 expositores em busca de bons negócios. Para atrair o cliente, as empresas apostam no lançamento de novos produtos. Entre as muitas novidades que tem chamado a atenção aqui na feira, está esse robô. Além de avaliar dados financeiros de um supermercado, para dizer se a gestão vai bem, ele também interage com os clientes, fazendo a leitura de preços, por exemplo. É o que a gente vai testar agora. E aqui a novidade é uma máquina compacta, que não tem doces quanto salgados. O aparelho realiza o trabalho de oito pessoas e ajuda a cortar custos. A Expo Agas também é uma oportunidade para economizar. Aqui a gente briga por preço, porque tem várias estandes com os mesmos produtos. Então é uma briga saudável, né? Então a gente vê custo e benefício e acaba fechando os negócios. Tornar as empresas com custos menores, para poder vender mais barato e vender mais, e atender o maior número de clientes, o consumidor que está tão atento ao preço e sabendo fazer muita conta. Ele quer comprar mais por menos. No ano passado, as vendas da Expo Agas foram puxadas por equipamentos e maquinário para o varejo. Este ano, o foco são produtos voltados para o consumidor final dos supermercados. A expectativa é de que o volume de negócio suba 9% e ultrapasse os 400 milhões de reais. O Brasil vai ganhando destaque progressivo da indústria da moda, possuindo o quinto maior parque textil do mundo, tornando-se aí uma indústria que movimenta valores expressivos, cria e mantém diversos empregos. A partir dessa realidade, surgiu um novo ramo do direito, o fashion law. E é sobre esse tema que a gente vai conversar com a Virginia Chaves, que é advogada, especialista em direito digital. Boa tarde, Virginia. Boa tarde. O que é o fashion law? Pois é. O fashion law, ele está sendo, está começando a aparecer agora com esse nome, que veio lá dos Estados Unidos, em Nova York. Existe um curso já sobre, chamando de fashion law, ou direito da moda, né? E veio de lá. Aqui no Brasil, ele ainda está iniciando, mas é, na verdade, o que a gente pode chamar de um conjunto de regras e um conjunto de remédios jurídicos que se pode dar para quando tiver alguma situação envolvendo direito e moda. Por exemplo, alguma questão envolvendo um direito de um estilista, alguma marca que teve uma peça copiada, diversas situações que podem acontecer e que envolvem outros direitos, como direito autoral, direito digital, que é com quem eu trabalho, direito tributário, direito societário, ligados à moda. Então, por isso, não é especificamente, a gente, às vezes, não chama de área, mas ainda está meio sem nome o que ela seria, mas é uma... A morangeria até é a área calçadista, não só textil, calçadista, o coreiro calçadista, toda essa indústria relacionada à moda. O que que entra na questão, e a web? Na web se encontram os maiores problemas nessa questão do fashion law, na questão do direito da moda? É, tem bastante relação, né? Eu trabalho com direito digital e começaram a surgir empresas de moda nos procurando com problemas envolvendo a internet. Então, começamos a lançar um olhar diferente para esse mercado, né? Para a indústria da moda, então, que tem, sim, problemas. Então, é, são cópias de imagens pela internet. Agora, as tendências, elas chegam muito mais rápido internacionalmente, elas chegam pela internet e, às vezes, são copiadas aqui. Então, tem vazamento de fotos, porque, muitas vezes, até empresas podem ter essa ilusão de que uma imagem que está na internet de moda ali pode ser copiada a qualquer momento e não tem direito nenhum sobre aquela imagem. Está na internet, está à disposição. Então, não é bem assim. Tem cada vez mais blogs de moda também que copiam muito imagens. E não todos, muitos são super profissionais e viraram, inclusive, ferramentas fortíssimas de marketing de empresas. Mas, às vezes, quando estão iniciando, as blogueiras, elas, às vezes, copiam uma imagem indevidamente de uma marca, colocam lá, divulgando. E aquela imagem, ela tem tanto o direito de quem tirou a foto, que é o fotógrafo, quanto o direito daquela pessoa que está retratada na imagem, mesmo que seja uma pessoa pública. Então, a internet, ela trouxe vários problemas relacionados à moda. Então, abrangeria, no caso, mais os direitos autorais. A lei brasileira, no caso, atenderia nesse quesito de direitos autorais. Sim, já daria para usar, se usa bastante a lei de direitos autorais quando envolve esse tipo de situação de imagem, quando tem um fotógrafo, né? Mas também, quando é uma imagem, por exemplo, de uma modelo ou de uma celebridade que está retratada na imagem, ela tem que ter autorizado que a imagem esteja sendo veiculada naquele outro veículo, né? Por exemplo, ela autorizou para um blog e depois outro copiou. Ou ela autorizou para uma marca, que ela fez uma propaganda para uma loja, e depois alguém copiou aquela imagem e utilizou ela em outro veículo. Isso que não pode, né? Isso que tem que ter consciência na hora de utilizar imagens. Elas têm direitos e não podem sair sendo... O consumidor, ele pode acabar se beneficiando com essa lei da moda, por exemplo? É, ainda não existe uma lei específica, né? Algo regulamentado. É, não tem algo regulamentado com relação à moda. Se utiliza as outras leis que a gente já tem à disposição. Sim. Então, não teria ainda nada de diferente. Vai continuar como costuma ser a relação do consumidor com a moda. Mas mais o nosso ramo de atuação no escritório é empresarial. Então, a gente costuma orientar as empresas a cuidar esse tipo de cópia das suas imagens ou até as imagens que elas utilizam para não ter nenhum problema, né? A gente dá treinamentos até para que as pessoas entendam. Olha, não faz, não pode fazer assim. Existem imagens que podem ser copiadas, que estão licenciadas para isso e outras que não estão. Então, é bem importante diferenciar isso. Com certeza, com o tempo, vai se adaptando aí à realidade. Virginia Chaves, advogada, especialista no direito digital. Virginia, obrigado. Agradecemos aqui a tua gentileza, o canal aberto novamente. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Nesta quarta-feira, uma frente fria faz o tempo mudar no Rio Grande do Sul. Porto Alegre vai ter chuva e trovoadas entre a tarde e a noite. Há possibilidade de ventos fortes. A máxima chega aos 27 graus. A condição é semelhante em Guaíba. Máxima de 26. Chove forte no litoral e as temperaturas ficam amenas. Faz 23 graus em Tramandaí. A situação, as histórias, o cotidiano dos imigrantes que vêm buscar uma nova vida aqui no Rio Grande do Sul. No terceiro episódio da série realizada pela equipe do TVA Repórter, você vai ver que, apesar das dificuldades, os imigrantes conseguem se colocar no mercado de trabalho e comemoram esta nova realidade. O secretário de Direitos Humanos de Porto Alegre também comemora. Dos 51 que chegaram na terceira leva oficial de imigrantes enviados pelo governo do Acre, 40 conseguiram empregos em menos de um mês. Mas tem vagas em hospitais, tem vagas em empresas de estacionamento, tem vagas em construção civil, tem muitos e-mails de empresas e pessoas que querem contratá-los. No máximo, a gente demora lá na política que organizamos no centro de acolhimento uma semana para empregar um imigrante depois que ele tenha sua carteira de trabalho. Outro lugar onde muitos procuram emprego é neste centro de acolhimento mantido pela Igreja Católica. Aqui são atendidos cerca de 20 imigrantes por dia. Eles preenchem uma ficha e são encaminhados para as vagas. Mas, por causa da língua, muitas vezes na entrevista de emprego, a experiência não conta. O Haiti está tendo uma chamada fuga de cérebro, porque em torno de 60, 70% desses imigrantes que vêm do Haiti, eles têm ensino médio e curso superior, ou completo ou incompleto. São mínimos, mínimos que são analfabetos. Quando chegam, eles estão, a gente pode dizer, aceitando qualquer tipo de trabalho. Mas, com o passar do tempo, eles também estão buscando trabalhos que se enquadrem dentro da sua área, do seu ramo de estudo ou da sua profissão. E veja amanhã a discussão sobre a lei de imigração e preconceito. Eu olho na televisão, sou um haitiano. É uma militar que fala mal com um haitiano. Não gostava, eu não me sentia olhando. Com quem viu aquilo, né? Aham. E a conquista do documento mais desejado pelos imigrantes. O Corpo de Bombeiros autorizou o fim da interdição do Parque de Exposições Assis Brasil, com base na primeira fase do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, entretanto, denunciou a falta de registro da empresa que realizou o serviço. Agora, há pouco, o secretário da Agricultura do Estado admitiu o equívoco em relação ao edital para o pregão eletrônico que definiu a contratação da empresa. Garantiu, no entanto, a lisura e a segurança do processo, que está mantido. Hernani Polo reuniu em torno da mesa a assessoria jurídica, a Procuradoria-Geral do Estado e os representantes da empresa, que trouxeram mais de 60 projetos técnicos já realizados. Uma exigência do edital para o PPCI do Parque Assis Brasil. Os três engenheiros responsáveis pelo trabalho também têm o registro no CREA. Só que a empresa não tinha se dado conta, até a notificação do Conselho, de que também precisava do registro. Quando nós recebemos a notificação para apresentarmos esse item, aí nós vimos que havia um detalhe, que não era somente o responsável técnico que deveria possuir o registro no CREA, e sim a empresa. Nós achávamos que era E-OU e era E-E. A Secretaria de Agricultura vai manter a empresa, que apresentou o menor valor no pregão eletrônico, entre três concorrentes e finalizar o PPCI do parque. Só a primeira parte foi validada pelo Corpo de Bombeiros ontem. No entanto, o pagamento dos R$ 442 mil pelo trabalho só vai começar a ser feito depois que o registro estiver aprovado. Agora, com a correção desse erro formal, através da apresentação da documentação da empresa protocolada hoje no CREA, ela estará dentro da normalidade. E é importante destacar também aqui, dito pelos próprios representantes da empresa, que inclusive o prédio do CREA de via mão está sendo feito PPCI por essa mesma empresa. Então foi todo um processo acompanhado pela equipe jurídica da Secretaria, pela PGE, exatamente buscando fazer com que o processo acontecesse dentro da legalidade. Tempo fechado e temperaturas amenas na região da Serra. Em Caxias do Sul chove no fim da tarde. A máxima não passa dos 22 graus. Pancadas de chuva com trovoadas também na região norte. Máxima de 25 em Passo Fundo. Previsão de céu nublado e instabilidade no noroeste. Faz 24 graus em Cruz Alta. Veja daqui a pouco. A alimentação para animais também deve ser balanceada de acordo com as suas necessidades. E em instantes, evento na PUC debate a força do feminismo. Martoni Holanda e seu mundaréu sonoro em Porto Alegre no dia 26. A chuva chega à tarde em Santa Cruz do Sul, na região central. Os termômetros marcam 25 graus. Máxima de 25 e previsão de pancadas de chuva também em Santa Maria. A quarta-feira vai ser de fortes instabilidades em Cachoeira do Sul. Faz 24 graus. Uma discussão que ocorreu na manhã desta quarta-feira foi promovida pelos estudantes da PUC e colocou em debate o machismo e o feminismo na universidade. O encontro, chamado de Calourada, foi até sexta-feira, prometendo muitas polêmicas. As mulheres têm mais dificuldade de se colocar publicamente, porque elas não foram educadas para isso, para serem oradoras ou para serem grandes lideranças. E aí, de repente, quando elas colocam alguma opinião que é boa, que todo mundo considera razoável, o homem é que acaba ganhando destaque, porque, enfim, não é possível que uma mulher que teve opinião, que colocou, que dirigiu. Mas Samia está acostumada a falar. Ela representa a voz de várias outras mulheres que fazem parte de um movimento cada vez mais forte e visível. O feminismo, que denuncia que o machismo está onde menos se espera. A gente assiste a televisão e a gente vê normalizado propagandas que expõem o corpo das mulheres, que as consideram como objetos. Ou então, quando você assiste uma novela e tem uma cena de briga de casal, e aí o cara é agressivo com a esposa ou com a namorada. Isso também é colocado de maneira natural. Ou então, quando um humorista faz uma piada sobre o corpo da mulher, sobre o fato dela sofrer algum abuso. Samia ficou conhecida por ter denunciado o ator Alexandre Frota, que confessou a uma rede de TV ter cometido um estupro. Por causa da denúncia na internet, ela está sendo processada pelo ator. Mas Samia continua atuando. Ela faz parte de um grupo, um coletivo de mulheres. Elas organizam debates sobre temas como aborto e atos de protesto como este, na Universidade de São Paulo. A gente se reúne, debate e toma algumas iniciativas. Seja no meio virtual, presencial, texto, manifestação, outras reuniões. Em escola a gente se movimenta mesmo, conversa com outras meninas para construir uma rede mesmo, uma coletividade feminista. O evento em Porto Alegre foi organizado pelo DCE da PUC, na mesa debatedora Apenas Mulheres, com a missão de debater também um outro tema delicado, o machismo dentro da Universidade. Esse debate é muito importante porque existem diversas formas de violência. A violência institucionalizada dentro de sala de aula, a hierarquia que é imposta pelos professores, pelas demais instituições que atuam dentro da sala de aula, da Universidade. E isso nos preocupa muito. Então, o machismo para nós é enraizado e as nossas formas de empoderar, de desconstruir todas essas formas de opressão, é pautando isso de forma bem explícita dentro da Universidade. Os novos conselheiros tutelares de Porto Alegre vão ser escolhidos em outubro. O sorteio definiu os candidatos para a eleição deste ano. A capital gaúcha foi a primeira cidade do país a formar um conselho tutelar ainda no início dos anos 90. Uma exigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para votar é preciso ter no mínimo 16 anos e título eleitoral. Este ano, as eleições para os conselhos tutelares são unificadas e ocorrem no dia 4 de outubro, com o uso de urnas eletrônicas. Em Porto Alegre, para as 10 micro-regiões, são 50 vagas e 210 inscritos. O processo de seleção começou em março. Tem que ter o ensino médio, tem que ter idoneidade moral, não ter nenhuma situação criminal e ter trabalho com criança e adolescente no mínimo 2 anos. Os conselhos são responsáveis pelo cumprimento do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Há plantões de atendimento 24 horas e o trabalho tem o auxílio da Brigada Militar e da Polícia Civil. Nós temos, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 136, dali as atribuições que o Conselho exerce. A principal é zelar pelos direitos e as garantias das crianças e dos adolescentes. Para votar nos conselheiros que vão assumir suas funções em janeiro de 2016, as regras são as mesmas para qualquer eleição. Quem votar deve escolher os candidatos da sua micro-região. O eleitor pode escolher até 5 candidatos da sua micro-região. E esses 5 candidatos têm que ser aqueles que participaram da comunidade, que fizeram algum trabalho dentro da comunidade. Não é só o nome que vale, mas sim a ação desse candidato. A cada 150 mil habitantes, é preciso um conselho tutelar. Neste caso, a capital já está defasada no número de conselhos. Nossa demanda, cada ano que passa, fica mais complicada até para nós atendermos. Então, para nós não deixar a criança e a adolescente sem o atendimento, então nós vamos começar a trabalhar junto da rede de proteção à criança e ao adolescente, solicitar mais duas micros em Porto Alegre. O vídeo que mostra a reação de um pai quando o seu filho pede uma boneca de presente vem causando bastante discussão nas redes sociais. O ponto central do debate é a influência do brinquedo nas questões de gênero e sexualidade. Nesta loja de brinquedos, em um shopping da capital, o universo infantil não tem limites. São 10 mil itens diferentes dos mais variados preços, cores e tamanhos para crianças a partir dos seis meses de vida. A maioria das peças está dividida por gênero. O proprietário afirma que os gostos de meninos e meninas hoje são muito influenciados por desenhos e filmes. Os meninos são os heróis, são os personagens da TV, Avengers, Star Wars, Ben 10. Muito bola faz muito sucesso, carrinho também faz muito sucesso. Menina vende as bonecas, os personagens que frozen, que explodiu o filme. Sempre o que está no momento está forte no cinema, na televisão. Entre super-heróis e princesas, até que ponto o brinquedo que é dado a uma criança pode interferir nas questões de gênero e sexualidade na sua fase adulta? Em um vídeo que repercute na internet, um pai nos Estados Unidos mostra a reação dele quando seu filho de 4 anos pede de presente uma Barbie da Princesa Ariel, do filme da Disney A Pequena Sereia. Ele mostra a boneca e, vibrando, diz... Eu deixo meus filhos escolherem a vida que quiserem. É assim que a mãe dele e eu pensamos. Eles podem ser o que quiserem. O assunto virou polêmica. Em Porto Alegre, o pai do João Arthur, de 3 anos, pensa da mesma forma e também deu uma boneca ao filho. O Arthur, ele vê uma coisa que ele gosta, ele brinca sem problema nenhum. Brinca com as amigas, com os colegas. Ele tem brinquedo, ele tem uma Barbie em casa de brinquedo. Ele tem todo tipo de brinquedo. Para este consultor de vendas, que ajuda o filho a escolher um brinquedo, a situação não é tão simples assim. Isso é uma coisa muito difícil, né? Falar de fora, assim. Eu penso que... Mesma coisa, que se meu filho quiser escolher ser diferente, não ser heterossexual, não vou ter nenhum problema. Vai continuar sendo meu filho, vou amar do mesmo jeito. Mas isso vai ser por escolha dele, por algum agente externo. Porque eu quero que ele seja assim, não seja homossexual, enfim. É uma escolha minha, né? Porque eu acho que o pessoal tem muito preconceito, tem uma vida muito sofrida no Brasil, né? De acordo com esse assistente social, membro do grupo Frida Gênero e Diversidade, Na nossa cultura, os brinquedos são usados para estabelecer de forma pedagógica, desde cedo, o papel do homem e da mulher na sociedade. Quais os espaços que elas vão ocupar, seja o espaço doméstico ou o espaço público, né? Seja o cuidado da família ou o cuidado com o trabalho. Essas coisas, elas são ensinadas através dos brinquedos, divididos por gênero. Ele também acredita que esses objetos não interferem na orientação sexual e que a diversidade de brincadeiras pode favorecer as relações familiares no futuro. Quando um menino brinca de boneca, ele acaba aprendendo a cuidar da família, ele acaba aprendendo a cuidar do espaço doméstico. Isso não é ruim, né? Pelo contrário, isso é produtivo. Mas eles não acabam falando sobre a sexualidade. Isso é um equívoco que a família tente achar que não pode dar certo brinquedo para a criança porque ela vai virar homossexual ou transexual. Isso eu acho que é uma falácia mesmo. Bianca, de três anos, assim como qualquer criança, só quer brincar e se divertir. No mundo imaginário dela, tanto faz se o brinquedo é de menina ou de menino. Eu acho que se tem menino e menina e as crianças podem brincar em qualquer coisa. Descuido com a alimentação dos animais aumenta o risco de obesidade e outras doenças ligadas a má alimentação. Confira na reportagem da TV Fevale dicas de veterinários de como prevenir este mal. Você sabe qual é a melhor alimentação para o seu cão? Existe uma grande variedade de rações disponíveis no mercado, o que acaba gerando dúvidas ao dono na hora da escolha. Na pet shop da veterinária Bianca, ela sempre recomenda uma avaliação médica antes de decidir qual a ração utilizar. Normalmente a gente tenta ver no animal se ele é um animal principalmente obeso, se ele está acima do peso ou se ele não está acima do peso. Se ele pratica ou não algum exercício e se ele tem ou não algum tipo de alergia. Dependendo desses três principais fatores, a gente consegue mais ou menos indicar para ele o que é melhor. A má alimentação é uma das principais responsáveis pela obesidade nos animais. Mas como controlar o alimento de quem parece estar sempre com fome? A culpa do excesso de peso, neste caso, é sempre do dono, que precisa se segurar para controlar a quantidade de petiscos e de comida dada ao animal. Os principais fatores que leva o cão à obesidade hoje é o petisco, né? É o petisco que é dado junto com o proprietário, ele fica com pena e tudo que ele come ele acaba dando para o cão. Uma dica para melhorar a qualidade de vida do cão é a alimentação natural. Dá um pouco mais de trabalho, mas os resultados são bem melhores. Nessa comida são incluídas verduras, legumes, vários tipos de proteína, incluindo fígado de boi, fígado de galinha, rim. São várias coisas que tu pode colocar nessa alimentação. Jake é um exemplo do quanto a alimentação natural pode ser benéfica. Ele perdeu 5 quilos e ainda conseguiu espantar as alergias que tinha pelo corpo. A dona do Jake, Ana, cozinha tudo de uma só vez e congela em porções separadas a comida da semana inteira. Eu comecei mais por causa do Jake, porque ele tinha muita alergia, dermatite, ele tem alergia à pulga. E quando eu ouvi falar sobre alimentação natural, eu falava sobre todos esses pontos. Dar ao cão uma boa alimentação aumenta a qualidade de vida e previne doenças que comprometem a saúde física e a longevidade. Por isso, é tão importante cuidar da alimentação do seu melhor amigo. Realmente depende do tipo do animal. A gente avalia o animal e mais ou menos pelo estilo de vida do animal e do proprietário a gente consegue indicar o que é melhor. Mas normalmente a ração é o mais prático, né? Porque aí a gente escolhe uma ração de melhor qualidade. E aí na hora de dar algum petisco, se gosta de dar alguma coisa, tem que incluir uma fruta, um legume, que daí é mais tranquilo, mais saudável. Um dos problemas da obesidade em cães são os danos na coluna. A hérnia de disco é um problema que atinge com frequência os cães, ocasionando muita dor e, se não tratada, pode deixar o animal com graves problemas de locomoção. A cirurgia da hérnia de disco em cachorros é o assunto de hoje no quadro Saúde Animal. Conosco aqui no estúdio o veterinário Gustavo Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Quais são, então, as causas da hérnia de disco em cães? Bom, as casas da hérnia de disco, na verdade, são várias coisas, tá? Existem raças mais predispostas, é claro. Os dachos, que são os salsichinhas mais conhecidas, são as que acabam mais tendo, até mesmo pela conformação óssea deles e por algumas alterações naturais que eles têm em disco, as raças chamadas contra-ototróficas no geral. Também outros cuidados que, em casa, além da predisposição racial, existem o piso, o piso de casa, o piso liso. Essa é uma dica que eu sempre gosto de dar, é muito fácil para todo mundo conseguir fazer esse manejo. O piso de casa que é liso, o ideal seria colocar algumas esteirinhas emborrachadas para evitar resbalar, evitar escorregar, não deixar eles subirem e descerem muito em escada, sofá, cama. Também esses cuidados são impactos que, com o tempo, vão fazendo com que essa lesão vai agravando a um ponto que eles podem até chegar a paralisar. Isso pode causar, então, problema de hérnia de disco. Pode causar. Bom, tu falaste, então, do... Tu falaste do salsichinha, né? Existem outras raças que também têm predisposição a ter hérnia de disco? Existem. Budogue francês, até os SRDs mesmo, os vira-latinhas, tem bastante. Poodle, Yorkshire, Shih Tzu, uma raça bem comum, Beagle. Cachorros grandes também. Existem cachorros grandes, pastores alemães, que têm problemas com hérniações, mas na parte final da coluna. Diversos... Os Dobermans também são raças bem comuns. A idade do cachorro também influencia? O normal. O principal, o mais acometido, é dos 4 aos 7 anos. Passou dos 7 anos? Tem, é claro, tem bastante. Mas o mais comum mesmo é entre 4 e 7 anos, aparecer os primeiros sintomas ou até mesmo paralisar. Além da dor, então, quais são os sintomas? O primeiro passo, o animal, quando acontece maniação do disco, ele sente uma dor. Depois, o segundo passo, o animal anda incoordenado. Ele anda bem incoordenadinho, anda arrastando as patinhas. Depois, ele para de caminhar. E a gente vê que ele começa como se fosse engatinhar mesmo. A gente vê ele andando, parece um bebezinho começando. Às vezes, levanta, cai. E aí, chega um ponto que eles param de caminhar de uma vez. O ideal é assim que notar alguma dor no paciente, no seu cachorrinho, já levar no veterinário. Lá na Mundo Aparte, que é a clínica onde eu trabalho, a gente tem, a cada 10 pacientes que chegam para a gente com esse tipo de lesão, 9, 8, 9 a gente consegue fugir da cirurgia, estando eles paralisados ou não. Qual é o tratamento, então? A gente trabalha com fisioterapia, com cultura. Então, a gente passa diversos agentes. A gente tem esteraquática, que ajuda muito também. O animal fica mais leve, então, mais leve ele não tem impacto. O que facilita ele fazer a volta, a caminhada dele. É laser terapia, magnetoterapia, fototerapia, acupuntura, algumas medicações, muito repouso. E, dependendo do quadro, quando precisa, aí a gente parte para um procedimento cirúrgico direto. Tá certo, então. Gustavo Vicente, veterinário, muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Céu nublado com pancadas de chuva ao longo do dia em Uruguaiana, na fronteira oeste. Faz 24 graus. São Bórgia pode ter temporal. Os termômetros marcam 26 graus à tarde. Chove forte também em Alegrete. Fez 15 graus pela manhã. A máxima será de 24. Veja a seguir. Fotógrafo registra viagens pelo Brasil e exterior a bordo de um Fusca. E também, projeto em Cachoeira do Sul, une cidadania e a prática do futsal. Dos dit tratos para conseguir relator. Fez 15 graus. Grazie. Apesar. Música 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 Bastante nebulosidade e chuva entre a tarde e a noite na região da campanha. As temperaturas não sobem muito, faz 20 graus em Bagé. Em Pelotas, máxima de 21 e possibilidade de temporal. Mesma previsão para Rio Grande, a máxima não ultrapassa os 20 graus. Você está comigo aqui no estúdio, nesta quarta-feira, Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Tudo tranquilo? Vamos falar sobre Muay Thai, os gaúchos, o Mundial Muay Thai na Tailândia. É verdade, mas vamos falar também sobre Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Estamos, vamos ter em seguida aqui uma entrevista com o mestre Adriano Tigre, coordenador da equipe que esteve na Tailândia. Mas antes, nós vamos conhecer um projeto que une esporte e dá as primeiras orientações de cidadania para crianças lá em Cachoeira do Sul. A minha Cachoeira do Sul. Confira. Sandro Barreto é um pai como todos, babão, seu filho dentro de quadra e ele do lado de fora, deslumbrado. Ele conta que as crianças têm muita energia e por isso é preciso ocupar ao máximo tempo livre. Esse projeto começou, na verdade, com um grupo de pais querendo ocupar os seus filhos naquelas horas vagas entre escola e casa, para não ficar só no computador. Então a ideia surgiu desses pais, que são os pais trocínios, na verdade. Os meninos podem participar desde os 9 anos de idade. Para treinar, são divididos em grupos. O sub-11 e o sub-13 de alunos de escolas estaduais, escola particular, né? Porque, na verdade, ele é um projeto aberto. A gente começou dando a oportunidade para qualquer criança participar sem pagar nada, né? Dando um treinamento realmente do esporte, enfatizando essa questão do esporte e a importância disso na vida deles. Gustavo é o craque da família Barreto, filho do Sandro. Mesmo que tímido, conta por que gosta tanto de futebol. Para mim, futebol, jogar é legal, porque eu faço muitas amizades com quem eu nunca conheço. Aqui, dentro de quadra, nada de competir. A meninada quer, na verdade, colocar em prática o que indica o treinador. É para se divertir, porque é legal. Em busca de ir para o Inter. Legal. Sim, tem um monte de colegas, aliás, tem dois aqui que eu conheço. O treinador conta que os meninos do sub-11 participam de competições estaduais. Antes de jogar futebol, precisa da parte da formação cultural. Tem que entender que se não forem atletas no futuro, eles podem ser colegas de profissão, vão ser amigos para o resto da vida, e algum choque, alguma coisa que venha a acontecer, faz parte do jogo. Então, essa formação de cidadão consciente, para atuar em sociedade, para trabalhar, para serem cidadãos do futuro, esse trabalho também é feito. Muito legal o projeto, né? No canal aberto, recebemos o mestre Adriano Tigre, que esteve na Tailândia, na coordenação dos atletas brasileiros que participaram do Mundial de Muay Thai. Mestre Adriano, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso canal aberto. Boa tarde, prazer é meu. Foi uma experiência ímpar, né? Quantos países? Foram 22 países. Nós tínhamos gaúcho ganhando cinturão lá? Não, foi dois curitibanos e dois de Campinas. Dois curitibanos e dois de Campinas. Mas como é que foi o desempenho dos gaúchos lá? Gaúcho, na realidade, só eu como dirigente e treinador, e treinador técnico. E também o pessoal de Campinas e Curitiba. Sim. E nós, como é que tá o Muay Thai? No Brasil, tu fosse coordenando, né? Foi o coordenador. Coordenador. Foi como diretor técnico da FRMK, a federação que representa aqui no nosso estado, em apoio e parceria com a nossa confederação brasileira, que é a Confederação do Brasil. E tu nos mandasse imagens, aliás, imagens, cumprimentos pelas tuas imagens, imagens exclusivas. E só a TV Éter, no Brasil, acabou divulgando as conquistas brasileiras. A gente pôde notar nas tuas imagens, Mestre Tigre, que a quantidade de pessoas interessadas era muito grande e muitas autoridades da Tailândia também estavam presentes. Estavam presentes. Esse é um dos eventos mais importantes que acontece na Tailândia. Esse evento aconteceu em Nakniok, na província... Nakniok. Nakniok. Foi promovido por uma entidade que é uma das mais antigas em nível mundial, que é a Federação de Muay Thai Internacional. Então, uma das federações mais importantes, é um dos eventos mundiais na Tailândia, mais importante aí. Então, nós trouxemos três campeões mundiais. Entre esses campeões mundiais, dois rapazes e uma menina e um vice-campeão mundial, que foi por detalhe que ele perdeu. Foi por pontuação, assim, estava ganhando a luta e tal. Enfim, deram a vitória para o tailandês, mas fez uma baita de uma luta. Nós nos preocupamos contigo e com a delegação brasileira. Quando vocês estavam lá, ocorreram dois atentados em Bangkok, né? Sim. Eu estava a 15 minutos, aí eu já estava instalado em Bangkok, já tinha acabado o campeonato mundial, onde eu voltei para concluir meus treinamentos. Eu estava a 15 minutos desse desastre lá. Foi bem triste. Foi um horror, né? Foi um terror, uma correria muito grande. Correria. Foram dois, na verdade. Foram dois, é duas bombas, né? Tu estavas perto. Bem pertinho. É um local de comércio, de restaurantes? É, comércio, restaurantes, onde o pessoal sai para se divertir ali, tomar uma bebida, comemorar com a família. Em 10 segundos, o que temos de Muay Thai para os próximos dias aqui no Rio Grande do Sul? Então, agora a gente vai se preparar para a próxima etapa aí, né? A gente vai fazer aqui na região, em conjunto com a FRMK, a gente vai fazer eventos gaúchos, eventos nacionais e se preparar para o próximo mundial aí. Onde vai ser? Vai ser no mesmo lugar, em Nakayok, na Tailândia. Sempre na Tailândia. Sempre na Tailândia. Que é o berço do Muay Thai, né? O berço do Muay Thai. Tá certo. Olha, professor, mestre, coordenador da delegação brasileira, Adriano Tigre. Muito obrigado pela presença, pela Federação de Muay Thai e Kickbox, parceira do Canal Aberto e também do TVE Esportes, todos os sábados, das 11h30 ao meio-dia e 30. Eu que agradeço. Obrigado. Prazer é, meu irmão. Muito obrigado. Então tá certo. Obrigado. Obrigado. Um dos longas exibidos no Festival de Gramado estreia oficialmente amanhã nos cinemas. É o filme Que Horas Ela Volta, da diretora Ana Muilaerte e que tem no elenco a atriz Regina Cazé. Mas antes da estreia, haverá uma sessão no Cine Bancários, hoje, para os interessados. Quem nos traz mais detalhes sobre o filme é a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, essa é a grande estreia da semana, um filme que tem a Regina Cazé como protagonista. Ela interpreta a Val, uma empregada doméstica que vive na casa dos patrões e não tem contato com a filha já há três anos. Ela não vê a filha há dez, mas não tem contato há três anos. Pois é, a filha dela resolve voltar porque vai prestar vestibular e essa volta da filha, que vai implicar que ela também passe a viver naquela casa onde a Val trabalha, isso vai trazer muitas tensões, vai gerar confronto entre a família. Mas o filme trata tudo isso com muita delicadeza e mostra um problema muito brasileiro aqui, que às vezes o papel da empregada doméstica que se confunde um pouco com o babá e que exerce muitas funções dentro das famílias e que acaba às vezes perdendo o direito à sua própria vida. O filme traz esse tema e hoje, hoje à noite, às sete e meia, acontece um debate, então, depois da sessão, né, que é gratuita, então, né, na faixa, depois dessa exibição, acontece, então, um debate com as atrizes, né, a Karine Telles e a Camila, a Camila que faz a Jéssica, a filha da Val, a Camila Márdila, ela vai lá também, então vai falar, ela foi premiada em Berlim pela atuação dela, então é muito interessante conferir o bate-papo também que vai acontecer depois. Então, no Cine Bancários, ali na Rua da Ladeira, aqui no centro de Porto Alegre, a partir das sete e meia, as senhas para conferir essa sessão gratuita vão ser distribuídas às sete. Então, é bem uma dica ótima para conferir já, ver antes o filme que estreia na quinta, então, essa sessão hoje à noite. E eu vou ficando por aqui pedindo que todo mundo continue sintonizado na 107.7. Lívia. É filme que abriu, né, o Festival de Cinema de Gramado este ano. Muito bacana. Boa dica, então, Fernanda. Boa tarde para você. Boa tarde para você. Você de casa tem alguma história de família com Fusca? Já andou em algum? Se nunca andou, vai ter vontade de dar pelo menos uma voltinha depois de acompanhar essa história. Um fotógrafo de Pelotas, do sul do estado, decidiu unir o amor por Fuscas com a paixão de viajar e conhecer pessoas. A bordo do carro, ele já saiu até do país, registrando toda a aventura. Confira na reportagem da TV, o Cepel, parceiro da TVE, lá em Pelotas. Sair por aí, conhecer pessoas, histórias, registrar a vida de uma forma diferente, a bordo de algo que é mais que um carro, um verdadeiro companheiro, um personagem de todas as histórias. A gente está bem perto do Arroio Pelotas. A vista aqui é inspiradora, mas é fora daqui que esse carro faz história. Viemos conhecer o Nauro Júnior, fotógrafo há mais de 25 anos e apaixonado por Fusca desde sempre. Eu sou viciado em Fusca, mas tudo tem um começo, né? E começa na minha infância, assim. A lembrança mais antiga que eu tenho da infância, a minha primeira lembrança, é aos três anos de idade, quando o meu pai compra o primeiro carro da família, que era um Fusca azul, ano 64, isso era 73, então era um carro usado, né? Que eu me lembro, um Fusquinha azul, placa BM0567. Eu me lembro até hoje, quando aquele Fusca encosta na frente de casa e o meu pai comprou, mas não sabia dirigir. Aí ele chamou o padeiro, que era um cara que entregava pão no armazém que o pai tinha, e o padeiro explica para o pai como é que se dirige, meu pai bota a família para dentro e sai dirigindo, assim. E se eu já achava, uma criança de três anos acha o pai o máximo, naquele momento meu pai virou um super-herói, porque ele tinha o único carro do bairro e era aquele Fusca azul que acompanhou a nossa família até o início da década de 80, onde o meu pai troca aquele Fusca por outro Fusca e por outro Fusca, né? Os primeiros Fuscas foram fabricados lá na Segunda Guerra Mundial, mas até hoje fazem parte da vida das pessoas. Esse que passou por nós, por exemplo, tem muita história. Ele tem até nome e passaporte, isso porque já viajou por dentro e por fora do país. E toda essa história a bordo do Segundinho foi bem documentada. A expedição é a Fucamérica e já teve três grandes destinos. A primeira viagem seguiu da Praia do Cassino ao Chuí, um trajeto longo pela maior praia do mundo. O segundo roteiro foi de Pelotas ao Uruguai, em plena Copa do Mundo. O Fusca fez sucesso no país vizinho. A última grande viagem foi até o Rio de Janeiro, mais de 1.800 quilômetros só de ida. E eles chegaram ao destino. A gente busca emoções, né? A gente tenta, de alguma forma, acompanhar as pessoas e que o Fusca nos leve para viver essas emoções junto com as pessoas. E é esse o copiloto do Nauro nas aventuras pela estrada. Só assim é possível que tudo seja documentado. A primeira viagem do Caio a bordo do Fusca foi quando ele tinha 18 anos e aconteceu por acaso. E eu caí de paraquedas na expedição porque foi uma viagem mais como amigo dele, não como copiloto. E eu fui curtir, a gente acabou se entrosando tanto, sabe? Que foi maravilhoso, assim. Agora os dois já pensam mais longe. Sabe a Copa de 2018 na Rússia? Eles querem estar lá. E é claro, de Fusca. Nosso principal e último projeto é ir para a Rússia, acompanhar a Copa do Mundo lá. E com certeza, todas as viagens que a gente faz agora é também um planejamento para a Rússia, que é o projeto final. Tomara que eles consigam chegar até a Rússia. Vai chegar, com certeza. O Canal Aberto volta amanhã, ao meio de AI30. Entre outros assuntos, vamos falar sobre mau hálito, as suas causas e o tratamento. E você vai ver também uma entrevista sobre a queda na Bolsa da China e como isso pode repercutir aqui no Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.